E eu me vi ali sentado feito bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia e foi embora Foi levando a minha paz o meu sorriso e me reapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa, meu amor de Deus